Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi Lima e seja bem-vindo ao nosso canal, nós somos do BSVW Garage. Nós vamos mostrar aqui hoje o porta-malas do Fusca. O porta-malas do Fusca aqui que foi feito uma reforma, ele estava bem feinho também e aí a gente fez uma reforma geral aí no porta-malas e também toda a reinstalação elétrica. Foi colocado o chicote novo, foi refeito toda a instalação elétrica do Fusca para deixar o carro bem confiável aí na hora de usar, na hora de você pegar uma estrada para você não ter problemas aí de dar curto, de dar mau contato e você aí muitas das vezes corre o risco até de ter um incêndio no carro. Então foi refeito toda a parte elétrica aí. Então a gente vai mostrar tudo isso para vocês agora, tá? Mas antes fique conosco no nosso canal aí, você dê um joinha aí no nosso vídeo, dê um like aí para você ficar conosco no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos, tá bom? E tem também o nosso Instagram, nosso Instagram é bes.vwgarage, tá bom? Vamos mostrar lá então, vamos ver como é que ficou aí o porta-malas do Fusca e a parte elétrica? Vamos lá então. Bom pessoal, estamos aqui então, tudo aberto aqui ó, o capu né, do porta-malas do Fusca, mostrando aqui a princípio aqui o carpete né, que eu coloquei né, um carpete que ficou muito legal né, do Fusca. Minto, eu acho que eu não coloquei não, esse já veio já com o carro já, já veio com esse carpete já, não fui eu que coloquei, desculpem pessoal, eu me lembrei agora, não fui eu que coloquei, esse carpete já veio no Fusca, tá? Então, é, mas ficou muito legal mesmo assim e aqui tem o estepe, esse estepe aqui ainda é o estepe original do Fusca, eu tenho a intenção de futuramente colocar um estepe desse aqui ó, com essa roda né, fazer um estepe com essa roda e deixar ele aqui aberto tá, deixar sem essa capa, só vou deixar com a capa só ali a parte de trás né, mas a princípio eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como ficou a parte elétrica, como é que ficou a funularia do porta-malas e também o tanque de combustível, tá bom? Vou abrir aqui para vocês, só um minutinho, mas olha como é que ficou aí o cofre do porta-malas do nosso Fusca hein, ficou muito legal né pessoal? olha só, foi feita uma funularia aí né, uma repintura aí na parte da lata e foi refeito aí toda a instalação né, do tanque de combustível, ali do, das filtragens ali da entrada de ar, também das ligações elétricas né, mas pode ver como é que ficou, o acabamento ficou muito bom desse, desse porta-malas aqui do Fusca, ficou muito legal né pessoal, olha só para isso, o tanque de combustível aqui foi pintado aqui em Black Piano, primeiro, foi colocado aqui tudo novo ó, foi colocado tudo novo, tudo novinho, as mangueiras né, e aqui é a parte elétrica, olha só como é que ficou, essa parte elétrica aqui ó, tudo bem instaladinho, tudo refeito né, ficou muito legal pessoal, muito bacana ficou né, tudo refeito, aí passou chicote novo ó, chicote chegando ali ó, ó, chicote novo, terminais tudo novinho, tá tudo bem ligado, painel lá atrás né, e esse aqui é o acabamento que ficou então, o porta-malas aí do Fusca, tá bom pessoal, olha que bacana, ficou muito bonito ó, você olha de longe, chama muita atenção, tudo que foi feito nele, beleza, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado do que foi feito aqui nesse carro, tá, se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos, beleza, muito obrigado por tudo, um grande abraço e tchau! Tchau!